E aí turma, tudo bom? Pois bem, o vídeo anterior eu fiz com vocês passo a passo Gente, eu não tô fazendo um protótipo e depois fazendo um pra ensinar vocês não Eu vou inventando junto com vocês, tá bom? Então às vezes acontece umas coisas assim Não é doida, como aconteceu nesse vídeo que eu fiz a capa da tampa do vaso sanitário Foi, que foi essa capa aqui Foi, deu um monte de problema e eu tive que mudar aquele negócio todo Pra vocês verem como é que a gente confeiticiona Como é que a gente faz alguma coisa nova pra vocês Então eu fiz essa capa aqui sem neura Totalmente simples, Patti Mas com diferencial Que ficou lindo, não ficou? Então eu fiquei devendo pra vocês o tapete, não foi? Então esse vídeo aqui agora é sobre o tapete Sem neura nenhuma Aí ó, Patti, da mão com açúcar Quer me acompanhar, não quer? Quer ver como é que faz, não quer? Então vem com o dinheiro também, de boa tarde pra quem é da tarde Igual a noite pra quem é da noite Ateliê Caldo e Relaxa apresentando pra mais um passo a passo Fim do tampa do vaso não foi, gente? É o passo a passo anterior a esse aqui que já está no YouTube, tá? Então, com esse detalhe aqui Então agora eu vou colocar também esse detalhe, tá? No tapetinho, no chão Eu fui lá, medi o meu espaço que eu tenho, tá? E ficou mais ou menos com isso aqui, gente Vocês medem aí pra não ficar nem muito grande nem muito pequeno Tá? Eu vou fazer mais ou menos 35 por 45 Tá? Tá um pouco maior A manta, gente, ó Vocês podem ver que eu saí emendando um monte de pedacinhos Pra poder... É... Colocar aqui a manta Tá? Nada se perde, gente Sobrou uns pedacinhos, vai juntando Depois você senta com o tempo na máquina E vai juntando Vai unindo Corta E vai unindo com um pontinho de zigue-zague Olha Porque isso aqui não afeta em nada E você tem aqui, ó Uma manta Pra você estruturar o seu trabalho Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Como eu fiz esse aqui, ó Em diagonal também Eu vou fazer aqui mais ou menos Em diagonal também Tá? Esse quilte aqui A parte de trás, gente Eu também vou colocar É... Tecido tricoline preto, tá? Mas... É porque eu não tenho aqui jeans nem brinco Então vocês podem colocar Um outro tecido, tá? Vou quiltar aqui primeiro Aí vou pegar aqui, ó E vou fazer umas bordas Aqui, ó Ó Vou fazer assim, ó Eu posso fazer assim Uma tira inteira Aqui, ó Uma tira inteira E colocar aqui Parecendo com esse aqui Eu posso colocar simplesmente Uma faixa aqui no meio Se eu quiser Ó Tá? Ou aqui apenas na parte de baixo Gente, aí vai da cabeça de vocês Tá bom? Não vai pela minha, não A minha às vezes não dá certo, não É isso aí Tá certo? Então eu vou fazer aqui Eu tô afeita de fazer As bordas aqui, ó Apenas aqui assim E aqui, ó Não sei se eu faço nos quatro cantos Ou se eu faço nos dois cantos Ou se eu faço aqui assim, ó Ainda não decidi, não, tá? Vou decidir Ah, vida cruel O negócio de fazer o passo a passo Junto com vocês Me deixa louquinha Errei Bem, turma Ó Fiz aqui na diagonal Tá? Escolhi aqui um lado Não fiz assim, não, ó Tá? Escolhi aqui um lado Fiz Fiz só de um lado Cortei agora aqui O tecido pra colocar embaixo Como essa aqui é a manta R1, gente Então ela vai precisar Da cola temporária, ó Cola temporária Você agita Tá? E vai aplicar Não precisa aplicar muito, não Porque é só pra te auxiliar Na colagem aqui, tá? Ó E vamos colocar aqui Sempre puxando, gente Do meio, ó Para as pontas, ó Tá? Vai ficar bem certinho Ó Agora eu vou passar o outro quilt Aqui embaixo vai ficar Um lado só quiltado Igual esse aqui, ó Tá vendo? Um lado só Vou passar aqui agora Fazer aqui a linha, ó Pego a régua Escolho um lado aqui qualquer, ó E faço uma linha E depois vou de quatro em quatro Andando de quatro em quatro Fazendo linhas, ó E depois com o ponto reto Eu passo em cima dessas linhas E faço assim o quilt reto Tá vendo? Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tá? Tocar o sininho Para ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo O que eu posto Tá bom? Ó E quem quiser Comprar meus produtos Minha calculadora de precificação Meus moldes É só entrar em contato Comigo aí embaixo Ou acessar meu site Tá? Quem quiser comprar direto comigo Pelo WhatsApp Pode comprar Ou pelo site Tá bom? Então é isso aí Vou fazer aqui esse quilt Fixando então Esse tecido de baixo E já volto Para mostrar tudinho Prontinho Para vocês, tá? Pronto, turma Ó Passei Ficou o biscoitinho Do lado de cá E aqui, ó Tá? Retinho O que eu vou fazer agora? Gente, eu vou acertar Agora Certinho aqui O tamanho que eu quero Para começar A colocar As pontas Tá? Que eu ainda não decidi Se vai ser assim Ou se vai ser assim Ou se vai ser assim Eu não decidi ainda Posso fazer assim Ó Assim Ah, não sei Vou acertar primeiro Ah, gente Não falei Essa aqui é caneta Fantasminha, tá? Ela apaga com calor Do ferro Aqui, ó Vou colocar Uma barra aqui E outra barra aqui Tá? Uma de cada lado Tem 15 centímetros aqui Então o mesmo tamanho Que eu colocar aqui Eu vou colocar do lado de lá E aí Depois que coloquei Isso aqui Eu corto aqui Né? Refilo aqui Refilo aqui E coloco o viés E tá pronto o trabalho Beleza, né? Espetáculo Então Vou bater aqui no ferro Para fazer uma borda Vou colocar aqui Esse pedaço Depois eu coloco E depois eu coloco do outro lado Pronto, turma Aí, ó Coloquei Cortei o excesso Ó Tá? Aí, ó Não tem problema nenhum Mesmo que tenha Outra linha aqui embaixo Gente, olha só A linha de cima Da cor do tecido A linha de baixo Da cor do tecido Tá? Não vai botar uma linha Embaixo de outra cor Não Olha só Agora nós vamos passar o viés Quem não souber colocar viés Gente Dá uma olhadinha nos meus cards Aí que tem Várias formas de colocar Tá? Eu vou colocar da maneira Mais fácil que tem Que é dobrando viés Ó Você vai dobrando viés Você vai colocar aqui, ó Ó Sempre dobrando ele Vou colocar direto Não vou fazer Trabalheira de viés, não Ó Aqui, ó Quando você chegar aqui, gente Você não tá indo pra lá? Fazer o cantinho mitrado? Ó Você vai virar pra cá, ó Vai amassar essas pontinhas aqui Fazer um triângulo aqui, ó E vir pra cá Viu? Moleza, ó Tá indo pra lá, não tá? Amassa aqui, ó Vem pra cá E pronto Finaliza Tá certo? É isso aí E aqui, gente Pra finalizar aqui, ó Você escolhe sempre um lado reto, né? Pra você finalizar Você não vai começar aqui Você vai começar mais ou menos aqui Porque aqui no final aqui O que você vai fazer? Ó Quando você chegar com o viés aqui Você vai transpassar aqui, ó Você vai parar aqui De colocar o viés Ó Vai transpassar ele aqui Vai parar aqui Aqui Você começou aqui? Não começou aqui, ó? Deixou esse espaço aqui? Você vai juntar essas pontinhas aqui Retinho lá Retinho cá Vai colocar um alfinete aqui, ó Ó Vai tirar da máquina Vai virar e vai passar uma costura aqui Passou a costura aqui Corta o excesso Que ele vai casar aqui, ó Certinho aqui, ó Tá? Então já sabe, ó Veio até aqui Para Transpassa ele Estica Bem esticadinho Marca com o alfinete Vai na máquina Passa um ponto reto aqui, ó Com retrocesso Corta o excesso E ele vai finalizar aqui Tá bom? Então vou terminar E já mostro para vocês E aí? Gostaram desse passo a passo? Não foi Vá pute Vá pute Rapidinho Como dizia O nosso professor Raimundo Chico Anísio Não é verdade? Então Gostaram? Gostaram? Quer o molde? Acessa meu WhatsApp Acessa meu Facebook Lá tem um grupo Onde eu posto Tudo que é novo Eu vou postando lá Para quem me acompanha Ter sempre Os meus moldes Agora Aquele que está chegando agora E não tem Eu tenho um caderno de moldes Para vender para você Com vários moldes Lindos Dos meus trabalhos É só você acessar aí Você vai ver Trabalhos lindos Que eu tenho moldes E você pode ter Por um precinho Bem pequenininho Quem quiser adquirir Também meus produtos Não quiser comprar No meu site Pode comprar diretamente Comigo aqui Através do WhatsApp Tá bom? É só acessar aqui Rola a barra Que vai ter meu telefone Vai ter um monte de informação Só para você Que está aí me acompanhando Não deixe de dar like Não deixe de compartilhar E tocar o sininho Para ativar as notificações E vocês receberem tudo Que eu posto Tá bom? Então vamos ao que interessa? Então Olha como é que ficou Lá do avesso Aqui Olha Gostaram, gente? Então agora Nós podemos fazer Olha que conjunto lindo Que ficou O que deu vida aqui? Simplesmente As flores Deu uma vida maravilhosa A esse conjuntinho De banheiro Não foi? Então Bate a foto Bateu? Isso aí Gostaram? Tá vendo? Muito simples Fácil Nada de muita neura Para fazer um conjuntinho Para o seu banheiro Tá ok? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês Eu fui E eu volto